Olá pessoal, eu sou o repórter, fala sério. É Dona Tereza seu nome, né? A senhora é de Catingão do Moura, não é não, Tereza? Sou de Catingão do Moura, sou. A senhora é a tia de quem? De Lucas. Lucas, ele foi a esposa de uma facada no pescoço dele. Foi. Isso tem quantos dias, mais ou menos? Foi quinta-feira. Da semana passada? Da semana passada. Aí ele veio aqui pra UPA e da UPA foi pro hospital regional. Foi pro hospital regional. E no dia lá, a senhora tava coberta, chegou a ver, foi a notícia. Não, eu cheguei da roça e eles mandaram me chamar. Aí eu vim trazer ela aqui em Jacobina, na UPA. Da UPA a gente transferiu ele pro hospital regional. Ele é casado com essa mulher? Não, convivia junto com ela. Há quanto tempo Lucas vivia com ela? Mais ou menos? Rapaz, ele convivia com ela assim, a base de um ano, um ano e pouco pra cá. Tem filho com ele, não? Tem, não. Ela é de Cativa do Moura? Ela é de Ponto Novo. Mas ela tem família em Cativa do Moura? Tem, não. Tem, não. E ele se conheceu aonde? A senhora não sabe? Não sei, não sei. Onde ele se conheceu? Onde se conheceu. A casa que ele tava morando, era dele ou dela? Era a dele. E ele botou ela dentro de casa? Botou dentro de casa, foi. E não conhecia ela direito, então? Não conhecia ela direito. E ficaram vivendo um relacionamento? Foi, foi. E eles brigavam? Brigavam. Sempre quando... Quando ele bebia, sempre discutia. E essa facada foi aonde? Ele estava aonde, os dois? Lá na casa, lá na Boa Vista, na casa de Irene. Na casa de Irene? E o pessoal tava em casa na hora? Eu não sei se a Irene tava em casa. Sei que sim, tava, o irmão dela tava. Quando a senhora chegou lá, doutor, ele tava no chão? Tava sangrado, lá na porta de... Já ele saiu de lá da porta de Irene, não foi cair lá na porta de Donatina. Ele tava sentado ou caído? Caído. Muito sangue no chão? Muito sangue no chão. E aí a ambulância? A ambulância já tava lá me esperando pra trazer ele pra cá. A senhora trouxe ele na UPA? Trouxe na UPA. Chegou aqui e mandou ir pro regional. Ele falou alguma coisa, a senhora? Ele só me pediu desculpa que eu perdoasse ele alguma coisa que ele tinha feito, se eu tinha alguma dúvida na vida dele, só. Aí daí pra cá na estrada ele parou, aí dessa hora pra cá ele não falou mais nada. Ele tem mãe ainda? Tem mãe. A mãe dele é minha irmã. Moral. Ela lá no Olhos d'Água. Ela já tá sabendo? Já, já tá sabendo. Triste a situação, né? Triste a situação. A senhora acompanhou tudo, na verdade? Tudo. Porque eu sou tia dele, ele já conviveu dentro de casa há muito tempo mais dele. Era um menino bom. E tudo que eu mandava ele fazer pra mim, ele fazia. Só que eu peço justiça. Essa mulher... Eu quero justiça. E fala que essa mulher já matou outra pessoa e agora tirou a vida do meu sobrinho, eu peço justiça. Quantos anos tinha seu sobrinho? Meu sobrinho tinha 21 anos. Novo, né? Novo. Tinha filho por lá, não? Tem não, ele não tem filho, não. Situação difícil, né? É, situação difícil. E o sofrimento foi ficar quantos dias no hospital ainda? Ficou internado. Desde na de quinta-feira que ele tá aí internado. Tava entubado. Tava entubado. Surgiu até uma conversa que ele tinha morrido no domingo à noite. Foi, foi, foi. E aí, a única coisa que eu peço é justiça. Agora é justiça. Agora o corpo dele tá aqui no IML? Tá no IML aqui. E a senhora vai levar pra Catinga? Vou levar pra Catinga pra fazer o sepultamento. Vai ter o velório hoje? Vai hoje. Amanhã? De hoje, de hoje pra amanhã. E o sepultamento vai ser amanhã? Amanhã. Dez horas da manhã? É. Pronto, a gente tá registrando aqui nesse momento, né? Que Deus possa confortar a senhora. Amém. Viu? E a mãe dele também. É, é situação difícil. Tá bom? Tá bom. Deus fortaleça a senhora. Amém. Eu sou o repórter, falassei diretamente aqui do DPT e IML e retorno nos estúdios. Vamos lá.